Criminosos roubaram uma joalheria hoje de manhã no centro de Campinas. A estimativa é de que os bandidos tenham levado mais de 100 mil reais em produtos. Um dos suspeitos foi preso e a polícia ainda investiga os demais envolvidos. 8h20 da manhã. No corredor deste prédio comercial no centro de Campinas, um casal parece aguardar a abertura de uma loja. Mas os dois fazem parte de um grupo de assaltantes. Enquanto isso, outro comparsa entra em ação. Vá em uma joalheria no mesmo andar. Finge estar interessado em uma das peças. Repare que algumas vezes leva a mão às costas. A suspeita da polícia é que o movimento do suspeito era para sacar o revólver. Mas ele desiste e sai do local. Então a dupla que está no corredor começa a agir. Entra na joalheria vizinha. Os dois se passam por clientes. Até que instantes depois, o homem de cinza se afasta, saca a arma e anuncia o assalto. A mulher que estava com ele tenta sair, junto com outro cliente que estava na loja. Mas o assaltante aponta a arma e obriga que eles voltem. A comparsa finge ser uma das vítimas do assalto. Mas logo depois, rouba a bolsa da funcionária e foge do local. Ele amordaçou eu e ele junto, marromou a gente na cadeira, né? Ficou até as marcas do fio assim, ó, no meu braço. Aí marrom a gente na cadeira, aí foi levantado. Minutos depois, um terceiro comparsa entra na joalheria. A funcionária e o cliente seguem reféns do grupo. Repare que as mãos do homem continuam amarradas. Os criminosos continuam esvaziando as vitrines. Até que o homem que tentou assaltar a primeira joalheria também chega para ajudar. Tranquilamente, eles colocam as joias em uma bolsa e fogem. A polícia foi acionada pela proprietária da joalheria. No momento do crime, ela tentou ligar na loja. Como ninguém atendeu, percebeu que algo estava errado. Então acessou as imagens das câmeras de segurança pelo celular. E viu o assalto em andamento. A polícia conseguiu prender um dos homens aqui no terminal central de Campinas, dentro do banheiro, tentando se livrar da arma e dos produtos roubados. A arma, um revólver calibre 38 com numeração raspada, foi apreendida. E parte das joias, com valor estimado em quase 100 mil reais, foi recuperada. Preso em flagrante, o homem foi levado ao primeiro distrito de Campinas. A polícia civil agora investiga o caso e tenta identificar os outros integrantes do grupo. A dona da joalheria conta que essa não é a primeira vez que é assaltada. Na verdade, nos últimos três meses, esse é o terceiro roubo que está sendo feito na minha loja. Eu estou muito revoltado com tudo o que está acontecendo. E como eu já disse, eu vou fechar lá, não vou trabalhar mais, porque para mim, sinceramente, não dá mais. Aí a gente fica indignado com a situação dessa, porque você levanta cedo, pode trabalhar, né, e depara com a situação dessa. Já três vezes que eles vêm para para mim assaltar, com arma, põe arma na minha cabeça e tudo.